E sobre faculdade, você vai fazer ou não? É um assunto muito polêmico, né? Meus pais sempre tiveram essa mentalidade de faculdade. Meu pai, hoje em dia, ele... Na verdade, ele sempre foi autônomo. E ele sempre ficava falando na minha cabeça, filha, você tem que estudar, você precisa escolher a minha faculdade, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Não é assim, entendeu? Quantas pessoas que a gente vê aí que tem faculdade, tem diploma, tem isso, tem aquilo, mas não tem o emprego, que é o mais importante, entendeu? Então, foi um debate muito grande lá em casa, mas, novamente, quando eu comecei a mostrar resultado e que realmente eu era capaz de ser muito épica naquilo ali, tudo mudou, sabe? A gente foi conversando aos pouquinhos, não foi do dia pra noite, não é assim, falar pai e mãe não vou fazer faculdade porque eu não quero. Não, você tem que sentar, você tem que conversar, escutar o lado deles também. E eu acho que, assim, saber o que você quer, entendeu? O que é isso que vai determinar o seu sucesso. Existe algum segredo para o sucesso? Olha, na minha opinião, não existe segredo, não existe fórmula nenhuma pra sucesso. Nenhuma, né, pra sucesso. Eu acho que, às vezes, o significado de sucesso é muito diferente pra uns e pra outros, sabe? No meu ponto de vista, eu não acho que o significado de sucesso seja dinheiro. O significado de sucesso, pra mim, é ver minha família bem, feliz e tranquilo. E eu trabalho pra ver eles bem, felizes e tranquilos. Esse é o meu propósito. Então, o dinheiro vem como consequência disso, entendeu? E, assim, eu acho que você deve procurar uma coisa que você goste de fazer, porque quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente vai muito mais longe, você sabe disso, entendeu? E é isso. Uma coisa também que eu acho muito importante também, tá? Ouça que já chegou onde você quer chegar. Porque aquela pessoa sabe tudo o que você tem que fazer. Entendeu? Todo o caminho você tem que perseguir. Né? Claro que pode ter diferença, né, de um caminho pra outro. São pessoas completamente diferentes. Mas o básico, a pessoa sabe o que fazer. Eu, por exemplo, eu não comecei por conta própria no mercado. Ah, vou começar e vou vender. Não. Eu investi em conhecimento. Eu fui atrás de quem já sabia, quem já era foda no que fazia. E eu acho isso muito importante também. Então, não, na minha opinião, não existe fórmula segrediva. É, porque você quer ganhar dinheiro. Você vai ouvir a pessoa que não tá ganhando, a gente é foda também, né? Tem que ouvir as pessoas que estão ganhando dinheiro. É, porque você tá ganhando dinheiro. Tem que ouvir as pessoas que estão ganhando dinheiro, né, né? etme. Obrigado.